Bom pessoal, então nesse vídeo a gente vai ver uma ferramenta chamada Lombok que serve para automatizar o encapsulamento de objetos, serve para otimizar a customização de características de objetos e até a criação de builder. Nesse caso em especial eu não vou trabalhar com o Builder, o Builder para quem conhece Design Partners e tal, eu tenho até materiais sobre ele disponíveis aí, mas não é o caso aqui, aqui é mais otimização da criação de moda. Então existem várias formas de fazer isso, a forma talvez mais imediata, independente do tipo de projeto que você está criando é entrar no projeto de Lombok, fazer o download da biblioteca do JAR. É óbvio que se a gente não tem um projeto que dê para a gente importar a biblioteca, esse modo aqui ele fica um pouco mais chatinho de fazer. Então eu vou mostrar duas formas diferentes, com gerenciador de dependência e sem gerenciador de dependência. Então eu já baixei aqui, esse download ele acaba sendo um pouco obrigatório. Quando você baixa a biblioteca e abre o JAR, você tem que executar o JAR para vincular o Lombok ao seu Eclipse. Ele não vai funcionar se você não vincular ao seu Eclipse. Então eu vou verificar aqui, que no meu Eclipse não tem o vínculo dele, aparece o nome do Lombok, do projeto Lombok aqui embaixo. Então quando você abre o Lombok, ele vai escanear, vai procurar todos os seus Eclipses. O que tiver a pimentinha na frente significa que ele já está vinculado, o que não tem não está. Se eventualmente ele não achar, você vem aqui e pesquisa onde está o seu Eclipse. Eu vou fazer o install e o update em todos. Essa última versão que eu estou usando aqui é 2022.06, não está instalado, então eu vou instalar. Pronto, ele já instalou, é rápido, clicou, ele já vinculou. Não vai fazer diferença a menos que eu reinicie o meu Eclipse. Então eu vou reiniciar. Pronto, aqui já reiniciou. Se eu vier aqui no Help About, Lombok 1.18.24 está instalado. Se não fizer esse passo, ele não funciona. Então eu vou pegar aqui um javaproject comum, vou criar uma pasta aqui de biblioteca e vou associar o Lombok a um projeto simples. Colocamos aqui o Javaproject comum. Está aqui o Javaproject comum. Aqui está o Javaproject comum. Vou adicionar o buildPath. Pronto. E eu vou fazer uma classe, um objeto simples, vamos chamar de produto. Vamos colocar aqui um int id, um string nome e um float valor, e aí vamos fazer todos privados. Nesse caso, o que normalmente a gente faria seria o encapsulamento, os getters e setters, ou a reescrita do two string. Quando não tem nenhuma especificidade em nenhum setter e tal, então a gente pode vir aqui direto e gerar os getters e setters, não tem nenhuma especificidade, a gente pode gerar o two string da forma padrão do eclipse, a gente pode até fazer, gerar o equals e o hashcode do objeto também. Se não tem nada de especial no objeto, está aqui. Então, deixa eu ver se ele aparece aqui. No meu outline eu consigo enxergar todos esses elementos. É claro que o objeto fica com muita informação, mas isso vai ter que ser criado de uma forma ou de outra. qual é a vantagem do Lombok? Esses elementos vão ser criados em tempo de execução e não vão ficar explícitos. Então eu posso vir aqui e colocar arroba getter. Vou importar isso do Lombok.getter. Se eu olhar aqui no meu outline, os getters estão criados. Eles não estão explícitos na classe, mas quando essa classe for colocada em modo de execução, ela vai subir com os getters e setters, certo? Essa anotação vai fazer isso para mim em tempo de execução. Por isso eu preciso vincular aqui o retrips. Eu posso fazer a mesma coisa com o setter. Estão aqui, tem também o equals e o hashcode. Então, ele tem outras anotações, outras possibilidades, como eu falei, mas meu foco aqui é criar o objeto, o encapsulamento e os elementos de um objeto convencional. Aqui acabou. Não tem grande segredo. Eu posso fazer um set id, eu posso fazer um get nome, tudo está definido. Para facilitar em outros projetos, por exemplo, um projeto maven, deixei aqui um projeto maven web já criado, porque eu quero até mostrar uma outra coisa que também é possível. Então, eu posso vir aqui no meu pon, certo? Eu tenho um pon web aqui já previamente criado e eu posso vir aqui no maven repository, e a última versão é a 1.18.24, no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Então, eu vou colocar aqui a dependência dele. Vou salvar. Ele já está fazendo o download aqui da fonte e tal, tudo certinho. E aí o projeto o projeto vai seguir adiante. Por que eu estou fazendo isso? Então, vamos lá. Vamos criar aqui o mesmo caso. Se fosse Spring seria o mesmo caso. Não vai mudar muito a dinâmica da criação da classe. O que eu quero mostrar na sequência é um pequeno truque. Pro caso da gente esquecer, de baixar e tal, a gente ver que o um block não está funcionando. Então, acho que era valor, alguma coisa assim, semelhante. Vamos colocá-lo privado. E aí, eu já posso, então, colocar aqui o getter. Ali no outline já dá para ver. Setter. O toString. e o equals and hash code. O que eu quero mostrar é o seguinte. De repente, você joga aqui as annotations. Ele puxa o import, mas você vê que ele não cria aqui. Significa que ele não está vinculado aqui no eclipse. É óbvio que se você jogar Lombok no Google ele vai aparecer, mas se você tem alguma limitação por isso e tal, já está a biblioteca aqui. aqui ó. Biblioteca já está aqui. Aqui ó. Say users, o meu usuário, pasta m2, repository, org, project Lombok, Lombok, um 1824. Então, eu vou pegar este caminho aqui e vou buscar o jar. Então, eu posso vir aqui no meu... cadê? Eu vou trazer aqui. Cadê? Eu vou trazer aqui. Cadê? Eu vou trazer aqui. Meu say users. Minha pasta. Pasta m2, que é onde ficam as bibliotecas do Maven. E aí, se eu vier aqui no ponto, eu vou ver que ela é org.project Lombok, Lombok, um 1824. Então, se eu conseguir localizar esta pasta m2 repository, é só seguir o caminho. org, project Lombok, Lombok, aqui ó, um 1824. Aqui tem um jar. Então, se eu rodar este jar, ele já vai procurar os meus eclipses e tal. Se eu quiser, eu posso especificar a localização. Se por alguma razão eu não puder entrar no site do Lombok, eu posso, tendo o Lombok instalado, eu posso, ou instalado não, né? Eu tendo o Lombok já num projeto Maven atualizado, eu posso vincular ele a qualquer eclipse. Tá bom? É isso. Era um trabalho bem, ainda não, né? Pra natureza. Sexo daopen, por exemplo, de cá. Obrigado.